Uma das partes mais importantes quando a gente está tentando buscar ajuda para resolver problemas no seu computador é listar os componentes que você está usando. Muitas das vezes, quando a gente tenta ajudar vocês para explicar por que um jogo não está rodando, por que alguma coisa não está funcionando como deveria, vocês nos explicarem quais são os componentes que vocês estão usando é uma parte bastante relevante de a gente entender qual é o problema. Só que, às vezes, não dá para exatamente saber o que tem no computador. No vídeo de hoje, a gente vai mostrar como claramente ver quais são os componentes, alguns softwares que estão usados, versões de firmware, updates e tudo mais, com aplicativos gratuitos para você ter certeza do que tem no seu computador e, quem sabe, se está dando um ruim, aí conseguir descobrir mais claramente o que está pegando. Então, roda a vinheta! Mas antes de continuarmos esse vídeo, deixa eu apresentar para vocês o nosso plano de membros Adrenaline. Além de nos auxiliar a continuar desenvolvendo conteúdos como esse que você está vendo aqui, uma série de benefícios como, por exemplo, emoticons para você poder interagir com a gente no chat, uma marcaçãozinha indicando no chat que você é um membro, além de ter acesso a mais conteúdos como bastidores do Adrenaline e também, dependendo do plano, você pode até, junto com a gente, escolher um tema para um futuro vídeo. Então, dá uma conferida no plano de membros Adrenaline e a todo mundo que consegue contribuir com a gente, seja compartilhando esse vídeo, seja acompanhando o nosso conteúdo, seja se inscrevendo no nosso membro, muito obrigado! Bom, para esse experimento eu vou usar uma bancada aberta aqui, ok, tela está aberta. Se eu quiser saber qual é a mainboard, eu me inclino e vejo. Ah, inclusive eu realmente vejo. X470 Ouros Gaming 7 Wi-Fi. Acredito que a maior parte de vocês esteja com o gabinete fechado e que nem sempre conheça todas as peças. E tem coisas que não são visíveis, então, por exemplo, versões de firmware, por exemplo, não aparecem do lado de fora. Então, vou mostrar um conjunto de softwares que nos ajudam com isso, todos eles gratuitos. Então, para começar, nós vamos fazer o seguinte. Então, o primeiro que eu vou mostrar para vocês é mais focado em placa de vídeo. Então, este aqui é o GPU-Z, para quem está aí de olho em qual é a placa, qual é o chip gráfico que está sendo usado. Ele é gratuito, como, na verdade, todos os softwares que eu vou mostrar para vocês podem ser baixados gratuitamente. E aqui está ele. O GPU-Z é especializado em falar sobre o chip gráfico. Então, se o seu computador tem gráfico integrado, se tem uma placa de vídeo dedicada, se tem mais de um gráfico, aparece aqui também. Então, no nosso caso, o nosso processador, já vou mostrar qual é, mas ele não tem gráficos integrados. Então, está aparecendo só a RTX 3060, que é a placa em uso. Vai mostrar questões aí de quais tecnologias ela dá suporte, se ela está com o resizable bar ligado ou desligado, que é algo que você tem que mexer lá na BIOS. Consegue dizer qual é o driver que está em uso. Então, por exemplo, a gente está com um driver relativamente antigo. Ele é do dia 23 do 2. Ah, não, não é tão antigo, não. É uma semana atrás, até que está recente. É, tá bom. Quantidade de memória, tipo de memória. Então, ele descreve com bastante precisão até a versão da BIOS. É algo relativamente raro a gente mudar BIOS de placa de vídeo, exceto para correção crítica de problemas. Mas tem até a opção aqui de você salvar essa BIOS. Se você quiser fazer a troca de BIOS, você fazer um backup. Então, aqui você tem um conjunto já de todas as informações sobre a sua placa de vídeo ou chip gráfico. E também mostra alguns sensores. Então, dá para ver aqui o clock, memória, o hotspot. Dá para você ir monitorando, pedir para ele te mostrar o mais alto ou o mais baixo. Então, até algumas ferramentas de monitoramento tem aqui disponível. Você pode até logar em um arquivo para depois você ver essas informações mais a fundo. Mas tem até algumas funções de monitoramento. Aqui eu recomendaria outros softwares para isso, mas ele também tem essa função. Se você quiser dar uma olhada rápida em alguma das coisas, como está funcionando no seu PC, você consegue dar uma olhadinha aqui. Mas um mais completo, agora, para o restante do sistema, com um nome muito parecido, é o CPU-Z. Também gratuito, também disponível, de graça para você baixar. Esse aqui vai mostrar mais componentes do seu computador. É bem mais completo que o GPU-Z. Bem, vou instalar ele aqui. Next, 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 que surge Baidu no seu PC. Então, abrindo ele aqui, dando os acessos de segurança para ele poder verificar seus componentes. Ele vai detectar os componentes e vai dar a informação completa. Então, como eu disse, nosso processador não tem gráficos integrados. É o 3600XT. Ele já mostra aqui algumas informações de frequência. Inclusive, você pode até marcar qual é o núcleo que você quer isso. Então, ele tem seis núcleos. E começa a contar do zero, porque isso aqui foi feito por um programador. Então, tem o núcleo zero. Você consegue ver aí, em tempo real, questões como o cache, as instruções que ele é capaz de realizar. AVX, AVX2. Números de núcleos. Tecnologia. A tensão de cada um dos núcleos. O TDP. Até algumas coisas de arquitetura. Núcleos e threads. Tem bastante coisa sobre o seu processador na primeira tela. Mas o CPU-Z não está restrito somente ao processador. Então, ele vai te dizer qual é a sua mainboard. Então, por exemplo, a nossa é X470 Gaming 7 Wi-Fi. Qual é o lote PCI e especificação. Então, ela tem suporte ao PCI Express 4.0. Dá para dar uma olhada em parte de revisão aqui de softwares. Inclusive, aqui a versão da BIOS. É aqui que você vai lá e dá uma olhada. Inclusive, essa BIOS não é tão antiga assim. Não, tem mais ou menos um ano essa BIOS. Talvez já tenha saído algumas revisões. Mas você consegue ver qual é a versão da BIOS da sua mainboard. Aqui é um bom momento para você dar uma olhada se não tem algum update relevante para o seu computador. Então, aqui você vê qual é a versão. Você pula lá no site oficial da mainboard que você está usando e dá uma olhada se não tem uma atualização de BIOS. Ele também vai dar informações bem detalhadas das memórias. Então, nós temos aqui a quantidade de memórias. Nós temos um total de 32 e está em dual channel. Tem aqui os timings dela, né? Desde todos os CLs, desde o primeiro até os últimos. Também vai indicar, você pode ver por slot as memórias. Então, o slot 1 não tem nada. Nosso slot 2 tem uma memória da Kingston, que é 2.400. Tem aqui até as especificações de EDEC dela, de XMPs. Ela tem XMP para 3.200. E aqui as configurações que ela tem nela, né? Essa é uma configuração que já vem na própria memória, salvo os timings e as frequências e tudo mais. Tem aqui ranks, tem bastante informações. Slot 3 não tem nada. E o slot 4 tem outra memória da Kingston. Gráfico. Tem algumas informações do seu chip gráfico, mas como vocês podem ver, para esse momento é bem mais interessante vocês usarem o GPU-Z. Ele realmente não traz tanta informação assim sobre a placa de vídeo. Umas ferramentas de benchmark bem basiquinhas aí, se você quiser testar alguma coisa. Então, este é o CPU-Z. Então, com o CPU-Z e o GPU-Z, normalmente você já tem uma boa quantidade de informações sobre o seu sistema. Se você quer ir mais longe que isso, daí nós temos uma outra opção, também gratuita, que é o HWinfo. HWinfo. Se abrindo o HWinfo, ele tem duas opções. Ele pode abrir somente sensores, ou abrir o sumário. É interessante. Eu vou iniciar com ambos, para até vocês verem as duas coisas. Beleza. Agora, como vocês viram, a interface dele é horrível, horrorosa, mas a quantidade de informações também é bastante grande. Então, já trouxe aqui informações, tanto do CPU, arquitetura matista, 3.600. Nossa, a legibilidade disso aqui é uma tristeza. Ai, as memórias estão aqui no centro, placa-mãe. Ele é um software bastante completo. Traz até informações do Precision Boost Overdrive, Boost, Basic Clocks do processador. Também aqui, como é que está a conectividade das memórias. Aqui, na verdade, uma coisa que não tinha aparecido no CPU e no GPU-Z, as nossas interfaces de drives, os nossos dois SATA, são um HD da Team Group e um da Kingston, e ambos são SATA 3, então operando a 6 gigabits por segundo. O Wi-Fi Boot está habilitado, o Security Boot aparentemente não. É, não está habilitado o nosso Security Boot. Então, tem uma quantidade respeitável de informação que está aparecendo por aqui. O funcionamento das memórias, acho que aqui, vamos ver, aqui está a mainboard, está aqui a versão da BIOS, está aparecendo também. Então, um bom conjunto de informações que com a HWinfo você consegue saber sobre as memórias que você está usando, sobre o processador que você está usando. E também, ele tem algumas funcionalidades de... Vou botar abrindo aqui de novo, que eu fui fechar uma janela do Sumário e eu acabei fechando todas. Mas tem, por exemplo, algumas coisas em tempo real aqui, por exemplo, os clocks do processador sendo mostrado aqui, os seis núcleos, de novo, ele conta a partir do zero. Então, ele tem também funcionalidades de sensores para você ficar vendo eles em tempo real operando. E, na parte de baixo, aqui nós temos um relatório completo peça a peça. Então, por exemplo, processador, AMD, está aqui, vai ter muita informação estando disponível aqui. Por exemplo, limite de disparo térmico até 115 graus, tipo de CPU, soquete. A quantidade de informações na HWinfo é bastante grande. Você pode ver desde tecnologias disponíveis e não disponíveis. Então, o AVX512, por exemplo, é uma tecnologia que não está disponível nesse processador, é bem completa. Então, a placa-mãe, a gente consegue ver todas aquelas informações que a gente já visto antes e mais várias outras. Então, é muito difícil você não ter a informação que você está procurando aqui na HWinfo. Ele é o principal quando você está querendo ir mais a fundo. Aqui, aqueles timings, dependendo da frequência. o nosso barramento PCI, cada um dos barramentos. Gente! O monitor que não conseguiu pegar muita informação, exceto o nome do monitor. Essa aqui é a nossa placa de captura, na verdade, a K40 Pro MK2 é o gato. Mas, mesmo assim, conseguiu pegar algumas informações dela. Então, aqui, os nossos SATA. E, com isso, você consegue ter a maior quantidade de informações. E, também, se você quiser ver um pouco mais a fundo os sensores, aqui, também, só que ali na opção sensores, ele vai trazer uma grande quantidade de informação de temperatura, de intensidade de corrente, de RPM que está girando as coisas. O que gira vai ter os RPM. O que esquenta vai ter os graus Celsius. O que dá choque vai estar ali os volts ou a intensidade de corrente, os ampere. Então, com isso, você consegue ter uma visão bastante ampla e, inclusive, aqui dá para trazer algumas informações. A gente já fez um vídeo recente lá no MSC Afterburner para mostrar as informações na tela. Dá para você mandar algumas para ele. Configurações do RTSS. Dá para você algumas informações que o Riva Thunder não consegue trazer. Você consegue pedir para o HWinfo. Marca aqui. Coloca ele para exibir. Vou mostrar os valores e ele no OSD, que é On Screen Display, o que significa sigla. e aí, com isso, você consegue pôr até algumas informações da HWinfo na tela do Riva para você ver em tempo real algumas informações que lá no Riva não vão estar disponíveis e você consegue puxar daqui. Bom, galera, espero que com isso não tenha dúvidas do que está dentro do seu computador ou a versão de firmware que está no seu computador ou se a sua memória está configurada na frequência correta. Acredito que todas as informações possíveis de como está operando o seu computador vão estar por aqui e assim você sabe se está tudo configurado certinho, se você ligou o Resizable Bar e está operando certo na sua placa de vídeo, se ela está conectada na quantidade de slots PCI e está operando de forma correta. Inclusive, até esqueci de mostrar isso, estou aqui falando disso, mas o GPU-Z, voltando lá para ele, por exemplo, você está na dúvida se sua placa está conectada corretamente, é um problema que a gente tem muito aqui na Adrena, que ela está em PCI 16 linhas em 4.0, então pode ver, a nossa placa de vídeo tem suporte a X16 em 4.0, ela está ligada em X16, os 16 canais, mas está em 1.1, isso aqui é só vir aqui e pedir para ele fazer um render, que daí ele vai, é que às vezes o PCI ele reduz para a tecnologia 1.1, para quando não está em alta carga, você tem que pôr ele em carga, então liga isso aqui e ele já pula aqui para a tecnologia, então por exemplo, nossa mainboard aqui é uma X470 com processador série 3000, por isso que a gente não está com ela em 4.0, ela opera em 3.0 nessa nossa bancada, é o suporte oficial por parte da AMD, então vê que você pode cuidar detalhes, ela podia estar operando em tipo X8, X4, se a gente tivesse conectado mal a placa de vídeo, dá para tirar dúvidas como está o funcionamento e também quais são os seus componentes e na hora que você precisar de uma ajuda na internet, consegue descrever mais claramente o que você tem e ajuda muito no processo de descobrir como resolver algum eventual problema de performance. Galera, para mais tutoriais é só assinar o canal Adrenaline, vocês ficam sabendo quando a gente trouxer mais alguma dica dessas e também fica de olho lá no Adrenaline.com.br lá nós publicamos notícias, artigos e também as nossas análises de produtos e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!